Música Pois é, tem um negócio de uva e caipira, né? Música Acho que esqueceram o menino no colégio a esses horários, né? Acabaram a levar uma pisquinha na entrada Música 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 E aí, o que tem nozes? Aí, aí. 3, 6, 9, 10 nozes. Por isso que não saiu, ué. Tô falando. Agora ficou ruim de entrar. Vamos lá. Aí em cima da... Cima daquela de cima lá, dá. Dá as intenções aí. Dá as intenções. Fazendo igual aquele desenhinho. Ó, Céus. Ó, vida. Aí. Peraí. Eu comprei. Essa, rapaz. Homem. Homem. Fazer o que se eu tenho ouvido bom ali? É, dá um pouquinho pra fora aí. Só coisinha. Não está indo rápido. Oito pontos. Um pouquinho mais. Ai pai, para. Pode jogar pra frente o caminhão. Puxa pra lá pra frente. Não, mas fazer igual o... A hora é agora viu, ô Pedro. Vai. Agora tá fora um pouquinho. Isso aí, já tô. Aí, é isso. Agora. O Cão tava com ele lá no VM. Pedro, acendo essa luz pra mim, por favor. Ih. Já vem isso? Não tô em trás. Não tô em trás. Vem aqui, ó. Arrancou um pedacinho lá, Claudio. Foi? Fiz um buraquinho. Desceu já até naquele outro lá embaixo. É mesmo? Muita coisa, né? Caramba. Tô. 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 Tô vendo. Tudo é 2021. Tudo é 2021. Após eu tenho aqui do Robocop 2021. É. Pra você ver? Desse jeito. Como se não viesse nenhum número nelas. É... Como se eu não soubesse. Pois é. Mas eu aceito isso mesmo. Normal. Já se inscreveu no canal? Não, mas rapaz, você não tá vendo a peleja aqui não, rapaz, tu não é indo pra se inscrever, pra dizer que vai ver o vucu-vucu, aí tu pensa que o caminhão é só... Ele não ganha dinheiro, gasta também viu, e aqui é assim, só peça azul pra que ele não vim pretinho, sabe, pode, outra não, ele já tá descansando ali, tá de boa, tá sossegado, ele não tem preocupação, esse aqui ó, esse aqui já mandou Uber em casa, já dá tudo certo, Uber Fazenda, Uber Caipira, chegou de Hilux de Uber em casa, Eu não sei de nada, não valo nada, não sei de nada, Uber Caipira, que no Brasil não tem essas coisas, ainda toda cidade tem Uber Caipira, aqui tem essas coisas, Uber Caipira, vou te falar viu, e aí seu Pedro, como é que é? Eu peguei um negócio aí Aquele cheque-cheque que você falou que tava escritura no painel, eu descobri o que que é, é esse aqui ó Como que é? Não, tem que ir por aqui Passando na frigidação e tá Esse aí está lá dentro do painel? Não, essa peça aí está lá Porque a de lá é outra A de lá é falta de parafuso Eu também estou achando Mas nós falamos que o painel está no lugar errado Ele fala que está no lugar certo Dois dedos para trás Pois é, é para acabar Eu pensava que estava no lugar certo Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Cláudio Alcântara Motorista Vamos embora para mais um vídeo no canal Bota o GG para andar nos caminhões Vamos embora Tchacá, vamos bater um plano motorista Começou só no coletor Agora já tem que descer a caixa para soldar Se liga na novidade Se inscreva no canal Obrigado por você estar nos assistindo Um forte abraço Taca-lhe bala, Maza É uma força tarefa aí, ó Força tarefa Pode te contar Pode te contar Vai, filho Pegou no toque, tá? Você botou ele deitar aqui ou está em pé? Não, não está em pé Não está em pé Não está em pé não, hein? Não está em pé Vamos lá, Maza Não está em pé Vamos lá, Cato Vamos caralhar para trás, Bob Pegando a descarga lá Vai, vai Levante os montes Aí, aí, Stop! 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 Vocês não trabalham nos Estados Unidos, né? Stop! Arria! 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 Isso! Pode ir? Isso! Pode ir! Agora vamos botar a corrente aqui atrás. Espera um pouquinho. Vamos botar aqui. Vamos botar a corrente pra trás aqui agora. Eita, GG! Que legalzinho! Esse? Isso! Vamos tirar ela pra fora? Vamos tirar ela. Vamos tirar a tampa aí? Vamos tirar a caixa pra fora. Melhor. Ah, vai tirar pra fora? É melhor. Depois você tá ali dentro, aí tira a capa seca ali, depois pra nós... Não! Tá com fora, deu errado. Tem que arrancar ela pra fora aí e não se ferrou. Então já vai... É melhor ela ir fora aí. Tirar a caixa lá pra ela, fome e tudo. Pronto. Abaixar aí, esmarrar de novo e subir. E parafuso de carro daí no chão? E essa é a boca pequenininha, mano. Tá vendo? Essa aqui? Essa aqui? Essa aqui é a boca pequenininha. Sério? É, mano. Tem um cerveja que precisa fazer mais de lá. É melhor. Mais? Mais. Vamos aí. Vamos pra dentro um pouco. Aí. Levanta. Levanta. Não vai aqui não, vai embora. É. Pode. Pode dar uma leve mesmo aqui? Vamos pra frente. Pera aí. Joga mais, Pedro. Pra trás. É. Pra trás, pra cá ou pra cá? Pra trás, o caminho. Pra trás, é pra trás. Mas eu que tenho que expulsar pra trás. Tá bom? Ela não levanta, não empina, não? Porque ela tá muito dando o bico lá, ô Pedro. Não empina. Não empina nem, né? Porque ela tá muito dando o bico aí. Essa girafa é 3 toneladas. Ela é pesada. Aham. Girafa de duas empina. Pera aí, né? Pera. Olha aí, moço. Tô vendo aqui. Tô. É só relar, só. Pra trás da Pw ali, ó. É. Tô empurrando aqui, Pedro. Tô empurrando aqui. A caixa saindo aí, galera. A caixa saindo aí, galera. E vamos fazer aí. Além de fazer a solda lá do... Da capa seca. Aí já vai dar uma... Uma olhada na folga dessa caixa também. Olha aí. É, pensa com uma coisinha. Quando pensa que não, cara do céu. Eu vou te falar, velho. É assim mesmo. Na porta de casa é mais fácil pra arrumar. Querendo ou não, é mais fácil. Ó. Já, já, já subiu. É. Você fala o ex-piloto aqui. Pega não, pega não. Você tem que ver o ex-piloto. Tem que dar... Passa. Passa. Agora vai jogando pra cima. Pra frente do caminhão. Um par de bola. Ó. Agora para aí. Que tá muito perigoso. Vai baixando devagarzinho. Que tá fazendo parte. Abaixando devagar. Agora não parte. Abaixando devagarzinho. Chega lá. Saiu. É. Não é brinquedo, não. Que sentou, Bob? Não é que sentou. Pronto. Sal do lugar. Agora não tem mais nem choro nem churumela. Pra vocês verem um pouquinho, gente. Deixa eu tentar aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui, ó. Galera. Ele ainda deu um piquinho aqui, ó. Você viu que eu não tinha sentido isso, cara. Olha aí, ó. Ele vai descendo. O rachado, ó. Tá vendo? Dá pra vocês verem no vídeo, né? Pronto. E é isso aí, assim. Na sequência eu vou mostrando pra vocês. Tá bom? É... Nos próximos vídeos. Não passou pra dentro a rachadura, viu? Mas, por enquanto, a gente vai fazer um paliativo que seria a solda, gente. Só que, claro. O certo é trocar. Só que imagina o quanto é a solda e imagina o quanto é uma bicha dessa. Cinco mil reais usada. Usada. Essa capa seca. Tá bom? Mas nós não vamos mexer nele agora, não. Nós vamos fazer uma solda. Por enquanto. Certo? Pra gente rodar aí um tempo aí. É... E daí depois... As coisas dão uma normalizada. Nós vamos parar e nós troca essa caixa. Nós troca. Vamos supor que você vai mexer na caixa por algum outro motivo, né? A gente vai lá e troca. Beleza? Então é isso. Valeu, Pedro. Aonde você fala? Aqui, olha. Ela tá indo aqui, ó. Pois é. A sorte que ele veio daqui, ó. Veio daqui e veio pra cá, ó. Se ele puxa essa alça aqui, ó. Ah, se ele pula a alça. Se ele puxa essa alça. Se ele passa esses quebras aqui pra cá, a caixa pra usar a caixa que ia cair no chão que você pegasse no top. Ah, é? Ela cai no chão, velho? É, porque a parte aqui, ó. Aqui, ó. Um parafuso, dois parafusos e três. Ela tava começando o quarto. Ah, entendi. Um quarto, ela vai de uma vez. Ela cai de uma vez? É. Que ela ia passar dessa algema aqui, ó. Isso aqui é um reforça. Reforça. Entendeu? Tirou na hora certinha. Ele não quebrou nada, não, né? Filé do boi. É, meu amigo. Uma vez, quebrou daqui, ó. Até aqui. Mas se soldou ou não? Não botou? Soldou. Soldou? Soldou? Ficou bom? Puxa. Tá lá até hoje. É mesmo? O NH branco. É? Soldou ou de boa? De boa. Aí o cara falou, se ela passar da metade, acabou. Ela cai, ela quebra. Ela quebra porque é a parte. Tipo assim, esse aqui é alumínio. Ela é fraquinha. É. Só que ela é muito resistente e travadinha. Se ela passar de quatro aqui, ó. Já passou de trinta por cento dos parafusos. Aí, ó. Você pega num top. Puf. Ela torce. Ela torce. É. Isso aqui é porque ela tá trabalhando. Agora sabe o que que faz isso aqui? Cálcio do motor. Cálcio do motor que tá quebrado. É. Porque tipo assim, ó. O motor trabalha. E a caixa também trabalha. Cálcio do motor, cara. E tal. A gente tá lá o cálcio lá. Mas você vê, isso é o que dá. Você... Caminhão usado. Você não... Eu não conheci o caminhão. Caminhão tem quatro meses que eu tô rodando nele. É. É que nem eu peguei aquele outro lado pra andar. Não tem jeito. Não andei nele. A hora que você faz força, você sente como vai fazer assim, ó. O motor. Eu senti isso. Aí é tipo assim. O que acontece? Eu tô dirigindo e eu tenho que fazer outras coisas mais graves. Mas eu tenho que trocar a trilha daquela também. É. Cálcio do motor, cara. A força do motor é o cálcio do motor. Daquela do NH vermelho eu troquei todos os cálcios aqui. Pois é. Todos. Aquela outra tem que trocar os dois traseiros. É. Mas é isso. Bom, pessoal. É assim, ó. É como te falei. O trem é usado. Abril. Tem uma coisinha pra fazer. Não existe. Tem jeito não. Bom, gente. É. Agora é o seguinte. Tava gravando aqui. Então vamos lá. Vamos lá. Vocês se ligam aí no próximo vídeo. Que eu vou mostrando pra vocês como é que vai ser o negócio da solda aí e tal. Vocês viram a explicação do Pedro explicando pra vocês a questão da rachadura, né? Tá bom? Mas aí você vai ficar pra um próximo vídeo aí. Na sequência pra vocês. Agora o trem aqui ficou sério. Não é brincadeira, não. Um forte abraço aí. Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Se liga aí. Não sai daí, não. Acompanha essa sequência aí pra vocês não perder o foco da miada. Um abraço. Tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.